Pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Edna e eu venho com esse vídeo aqui mostrar pra vocês as principais regras de potência, né? Primeiro eu vou falar rapidinho o que que seria uma potência, só pra relembrar, porque tem muita gente que confunde, simplesmente faz uma multiplicação da base com o expoente e não é isso, tá? Então, uma potência de um número, um número inteiro, digamos assim, qualquer elevado a um expoente natural, é o seguinte. Então, a elevado a n, significa que eu vou multiplicar o a, o a ali representa um termo qualquer, um número qualquer, tá? Então, significa que eu vou multiplicar um número n vezes, ou seja, se eu tiver um número elevado a 10, eu vou multiplicar esse número 10 vezes, por ele mesmo, tá? Não por 10. Então, se eu tenho, por exemplo, 5 elevado a 10, como que eu faço? Se eu faço 5 vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5, vezes 5, 10 vezes, tá? Então, sempre a base da minha potência significa que é o número que eu vou multiplicar. E o expoente, que é esse número que fica aqui em cima, significa quantas vezes eu vou multiplicar a base por ela mesma, tá? Então, coloquei aqui alguns exemplos. Então, nós temos aqui, ó, 2 elevado a 3. Aí, muita gente faz assim, 2, 3, 6. Não, fica errado. 2 elevado a 3, significa que é 2 vezes 2, vezes 2, 3 vezes, tá? Aí, você faz 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8, tá? Então, a base é o número que você multiplica, sempre por ela mesma. E o expoente é quantas vezes você vai multiplicar essa base, ok? Bom, segundo exemplo, ó, 4 elevado ao quadrado. Um número elevado ao quadrado é ele vezes ele. Então, é 4 vezes 4, 16, ok? Bom, 6 elevado a 1. Regra, toda base que eu tiver o 1 como expoente, a resposta é a própria base. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, tá? Então, 6 elevado a 1 é 6. 10 elevado a 1 é 10. 1 milhão elevado a 1 é 1 milhão. E assim por diante, tá? Bom, 1 elevado a qualquer expoente, nova regra, é 1, tá? Porque 1 vezes 1, 1, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 1, 1, tá? 1 elevado a 1 milhão é 1. 1 elevado a 20 é 1. 1 elevado a 2 é 1, tá? Se a base for 1, não me interessa o expoente. A resposta é 1, tá? Então, 1 elevado a qualquer coisa é 1. Outra regra. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Tudo elevado a 0 é 1. Uma expressão elevada a 0, 1, tá? Então, 15 elevado a 0, 1. 136 elevado a 0, 1, ok? Vamos ver mais alguma regra. Quando a gente tem duas ou mais potências multiplicando, se elas têm a mesma base, existe a regra que é o seguinte. Multiplicação de potência de mesma base. Nós repetimos a base e somamos os expoentes, tá? Então, coloquei aqui dois exemplos, ó. 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 4. A base é a mesma, que é o número 2. Então, quando a base é a mesma, nós repetimos a base e somamos os expoentes. Então, aqui, ó, 5 mais 4, 9. Então, 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 4 é a mesma coisa que 2 elevado a 9, ok? Bom, o de baixo. 3 elevado a 6 vezes 3. Ah, professora, mas aqui não é uma potência. Fica subentendido que o expoente dessa segunda aqui é 1, porque aí eu faço a mesma regra. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base e soma os expoentes, ok? Então, 3 elevado a 7, né? 6 com mais 1. Bom, já na divisão de potência de mesma base, nós repetimos a base e subtraímos os expoentes. Divisão de potência de mesma base. Repete a base e subtrai os expoentes. Então, aqui, ó. 4 elevado a 10 dividido por 4 elevado a 2. Base igual. Você repete a base e subtrai os expoentes. Então, 10 menos 2, 5, tá? Então, em que... Ó, falei, pensei uma coisa e escrevi outra. Eu ia falar justamente isso. Que em concursos, que na verdade é 10 menos 2, 8. Em concursos, ele vai colocar uma questão de verdadeiro ou falso, colocando que isso é 5. Por quê? Você repete a base e, de fato, divide os expoentes, né? 10 dividido por 2, 5. Pensei em falar isso e escrevi o 5. Mas, na verdade, não é. Nós subtraímos os expoentes. Não tem essa de dividir os expoentes, tá? Não tem por que fazer isso. Repete a base e subtrai os expoentes. 10 menos 2, 8, tá? Segundo exemplo. 8 elevado a 5 dividido por 8. Novamente, esse 8 aqui tá sem expoente. Eu tenho que entender que ele tá elevado a 1. Então, eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, 5 menos 1, 4. Não é fazer 5 dividido por 1, 5, tá? Que é o que alguns concursos pedem. Bom, e agora, pra esses dois últimos, a regra de potência de potência. Que é quando eu tenho mais de um expoente. Aqui eu coloquei dois expoentes só, mas eu poderia ter 3, 4, 5. Não interessa quantos expoentes. Deixo que todos com parênteses, né? Ou colchetes, chaves, assim, né? Uma separação. Então, a regra é, repete a base e multiplica esses expoentes. Então, potência de potência. Quando eu tenho uma base e vários expoentes, como se fosse uma escadinha. Então, eu repito a base e multiplico estes expoentes, tá? Então, 5 elevado a 2 vezes 3, 6. Aqui, 10 elevado a 4, elevado a 5. Repito a base, 10, multiplico os expoentes. 4 vezes 5, 20. Desde que tenha parênteses, tá? Se não tiver, é de outra forma. E eu acho que eu já coloquei isso em vídeo aqui no canal, tá? Pessoal, então é isso. As principais regras de potência são essas. Todo número elevado a 0 é igual a 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo. Quando eu multiplico potências de mesma base, eu repito a base e som os expoentes. Quando eu divido, repito a base e subtraio os expoentes. E quando eu tenho potência de potência, repito a base, multiplico estes expoentes. Ainda tem a regra de expoente negativo, que é já ter um vídeo específico. Tem a regra de expoente fracionário, também tem um vídeo específico, tá? Eu vou deixar estes outros vídeos de potência que eu já tenho aqui embaixo na descrição do vídeo, tá ok? Espero que você tenha gostado deste vídeo e não deixe de se inscrever no canal, tá ok? Beijo. Tchau, tchau.